Ô Flávio Amêndola, olha esse momento da entrevista coletiva com o Fernando Diniz. Bota na tela pra mim, Joãozinho. Eu acredito que foi a melhor partida do Fluminense, muito mais do que a goleada, pela maneira como o time conseguiu se comportar desde o primeiro minuto de jogo. O Valterdon é um time que foi muito bem treinado pelo Rogério, e a gente estudou bastante, preparou bem, eu acho que encaixou a parte tática, daquilo que a gente pretendia fazer no jogo, com a intensidade, que a gente também foi muito alta, os jogadores conseguiram imprimir, e tecnicamente muitos jogadores estavam muito bem hoje, então somando essas coisas a gente conseguiu fazer um resultado bastante expressivo e merecido. Isso porque o Diniz versão 2023, porque depois da pergunta que o Cidadão fez, a gente não conseguiu colocar a pergunta ali, né? Que é o cara falando, Diniz, 7x0, você acha que o time podia ter jogado mais bola? O Diniz fala, tá exigente, jovem. Uma pergunta que não faz muito sentido, ele deve ter mais motivos dele pra perguntar, mas aí a galera caiu de pau nele. O Cano, o German Cano é um fenômeno. Olhem essa arte que é aquele momento pra printar, hein? Alô, torcida tricolor! Printar e mandar no grupo da escola, do trabalho, da resenha. Atirson, o cara tem 34 jogos no Maracanã e 24 gols, 21 vitórias. Impressionante, né? Impressionante. É um jogador que desde o Vasco já vinha chamando a atenção, muita qualidade. Jogador que finaliza de várias formas, né? Com a perna esquerda, perna direita, cabeceio, pênalti. É um cara que a bola bateu no pé dele e ele tem boa finalização. Agora chama a atenção realmente sobre a intensidade do jogo do Fluminense. Agora, em relação ao Volta Redonda, depois eu falo do Fluminense, eu acho que o Volta Redonda vem fazendo um trabalho maravilhoso, chegou muito bem nas semifinais. Só que a estratégia pra essa partida, eu acho que o Rogério não prestou tanto atenção. Porque ele jogou uma Copa do Brasil desgastante, teve viagem, teve tudo. E ele quis jogar de igual pra igual tentando marcar o time do Fluminense lá em cima. Só que, pô, o time do Volta Redonda, ele se destacou jogando em vertical, marcando defensivamente em bloco baixo, médio, e saía rápido no contra-ataque e surpreendia o adversário. E nesse jogo ele quis fazer ao contrário, ele quis marcar lá em cima. Só que teve o desgaste do último jogo, teve o desgaste da viagem. E quando não conseguia, principalmente um jogo que é um jogo apoiado do Fluminense, que sabe sair jogando muito bem lá de trás... Jogo apoiado é o quê? Aproximação. 3, 4, 5 jogadores próximos. Com qualidade pra você sair daquela pressão do adversário. E aí o Volta Redonda fez o contrário, começou a correr pra trás. Coisa que eles não estavam acostumados a fazer. E aí tomou o primeiro gol, logo no início do jogo. Aí a cabeça dos jogadores começou a falar, opa, é a pressão. Aí entra aquela frase do próprio Barbieri. O time do Fluminense tá acostumado a jogar decisão. Jogando no Maracanã lotado, o time do Volta Redonda ainda tá se adaptando a esse grande momento. Então assim, eu acho que a estratégia foi escolhida de uma forma errada. E o Fluminense soube aproveitar com intensidade, com jogo ofensivo. Um baita jogo realmente do Fluminense, que eu gosto muito de ver esse time do Diniz jogar. Vem crescendo individualmente alguns jogadores. O Xavier jogou demais. Jogou muito. O Ares pra mim é um dos maiores jogadores da atualidade no Brasil, da posição. O melhor jogador pra mim em atualidade. É o jogador realmente que vem se destacando. E aí você vê individualmente alguns jogadores conseguindo fazer um futebol brilhante. Bom, tudo sobre esses Fla-Flu. E você acompanha a partir de agora aqui na tela da Band. A partir de amanhã, um monte de matéria exclusiva. Joãozinho já vai entrar em contato com as assessorias de imprensa de Flamengo e Fluminense. Eu quero fazer um quadro especial com o Santos, com o Fábio. Aliás, Fábio, pronta a recuperação pra você. Que você fique bom logo. Tomou uma porrada ali. Foi sem querer do Bruno Barra. Que você fique bom logo, Fabinho. O menino entrou o... Pedro Rangel. O Pedro Rangel. Muito bem treinado pelo André Carvalho também. Então, torcedor do Trucolô, fique em paz. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau. 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 Tchau.